Bem, nesta segunda-feira o deputado federal Paulo Pimenta do PT participou do ato da embaixada venezuelana em Brasília, viu Augusto? Para celebrar os 211 anos da independência da Venezuela. A celebração aconteceu na Praça Bolívar, contou com a presença de militares venezuelanos fardados e de acordo com o jornalista Leonardo Coutinho, representantes dos governos chinês e russo também estavam presentes. E entre os seguranças figuravam homens que usavam boné do MST. Durante a celebração homenageou o Silvio Chaves, responsável por implantar o socialismo no país vizinho, Augusto Nunes. O Montanha, o Paulo Pimenta é o Montanha. Ele se revela aí quando se trata de política externa. Eles adoram a Venezuela, eles adorariam transformar o Brasil numa Venezuela tamanho família. É isso que ele mostra com esse gesto.